Aconteceu na manhã de ontem na cidade de Formoso do Araguaia a Operação Vapo, que esteve sobre o comando do Tenente-Coronel W. Costa, como valente do 4º Batalhão, o que considera na saturação de ações criminosas diversas na cidade. A intensificação do policiamento ostensivo em abordagem a indivíduos suspeitos e combate ao tráfico de drogas, roubos, furtos e aos veículos de origem duvidosas, que eram roubados ou furtados de leilões, tais veículos há tempos que estão sendo comercializados na cidade e muitas vezes comprados por cidadãos de bens, que imaginam estar adquirindo o veículo regular. O major Dalla, subcomandante da unidade, deu detalhes da operação. Ontem realizou a Operação Vapo em detrimento de informações do serviço de inteligência e também da frequência de veículos sendo apreendido oriundo de leilão ou produto de furto e roubo na cidade de Formoso do Araguaia. O Coronel da Bicosta determinou que desenvolvesse a Operação Vapo, foi com 10 viaturas para a área de Formoso e só na data de ontem a gente trouxe 12 veículos, sendo 4 produtos de adulteração, 1 furto e roubo na cidade de Cariri e lá em Formoso foram 8 motos de leilão. É importante destacar, Gominho, que existem quadrilhas comprando motos de leilão na cidade de Goiânia e outros locais e levando para vender para o cidadão de bem fazer a circulação do veículo em Formoso. E o cidadão de bem, acreditando que não vai ser abordado e que com pouco dinheiro ele pode utilizar aquele veículo lá, ele acha que não vai perder o bem, mas ele está completamente enganado. A gente quer orientar o cidadão que vai continuar. Essas motos de leilão podem ser vendidas simplesmente para venda de peças, ela não pode ser para circulação e toda moto de leilão, não só na cidade de Formoso, como na área do 4º Batalhão, será recolhida. Então qualquer veículo que estiver na área do 4º Batalhão, em todas as 17 cidades, serão recolhidas. Ontem foi oito motos oriundas de leilão, contamos também com o apoio da Polícia Ambiental, o apoio do DETRAN. Além disso, foi feita a intensificação do policiamento, abordagem a pessoas, veículos, busca de drogas, armas e também indivíduos que estejam foragidos da justiça. Então foi um choque de ordem na cidade de Formoso, a população sentiu a presença da polícia e vai continuar. Não só em Formoso, como a gente vai elencar outras cidades para a gente fazer esse mesmo procedimento. Então eu gostaria de pedir à população, não adquira moto de leilão, se for adquirir apenas para o fim específico, que é a substituição de peças. O veículo que estiver circulando, as viaturas de área e as demais viaturas da área do batalhão vai apreender e o cidadão, infelizmente, vai ficar no prejuízo. Recentemente, a Polícia Civil também atuou coibindo práticas criminosas. O Major Dalla ressalta que a cidade de Formoso, da Araguaia, é a segunda maior cidade para exercer policiamento na região do 4º BPM. A cidade de Formoso é a segunda maior da nossa área, é uma cidade pujante economicamente, é uma cidade importante na nossa região e também no estado de Tocantins. E isso atrai muitos criminosos para a região. Então a gente vai dar uma atenção maior, os criminosos não vão ficar à vontade lá. Frequentemente a Polícia Civil prendeu um ladrão lá, que a gente prendeu novamente, graças a Deus, a Polícia Civil ratificou a prisão. Então, ele estava vendendo essas motos, produto leilão e ele foi pego antes vendendo munições, a mesma pessoa, o mesmo indivíduo. E não só isso, a gente vai continuar, fechamos uma boca de fumo em Formoso recentemente, era com um cadeirante que estava vendendo. E eu peço ao cidadão de Formoso que ande de maneira regular, que o cidadão de bem, ele vai ter a mão da polícia, a gente vai estar do lado dele. O cidadão trabalhador, o cidadão de bem, a gente não vai incomodar. Mas o ladrão vai ser incomodado, quem estiver irregular vai ser abordado. Quem estiver com arma, faca ou entorpecente vai ser preso e conduzido ao judiciário para pagar para os seus atos. Diante do resultado da operação, foram apreendidos 11 motocicletas oriundas de leilões apreendidas, 3 motocicletas com adulteração de sinal identificador apresentadas na delegacia da Polícia Civil, 2 prisões por porte ilegal de arma de fogo, 2 rifles calibre 22 e 14 munições do mesmo calibre, além de um animal silvestre abatido. Legenda Adriana Zanotto